Tá piscando, tá gravando, salve, salve, firmeza total, e aí tiozão, quebrada? Quebrada tio, é O que nós tem medo de dar uma quebrada? Porra nenhuma, meu, vamos pra cima, é, é, só que eu saí pelo lado errado Nós temos, é que ele para lá, mano, tá ligado? É, saí do lado errado, tiozão Saímos do lado errado, nós temos que pegar pra ali, ó, mas é isso aí Vamos que vamos, agora é para o lado certo, certo, mano? Ah, só o galpãozão, monstro Os caras trabalham pra caralho, tio, aqui é o distrito industrial de Indaiatuba É onde eu pretendo comprar um terreno e trazer minha fabriquinha, né? E lá nós só vamos deixar a loja, é, é, isso aí, mano, parque ecológico, é isso aí Direita total Campinas não, centro É isso Então é isso aí, muito obrigado, salve gatinha, salve rapaziada Obrigado aí por assistir os meus vídeos Acompanharem o meu canal, é um prazer Ter todos vocês aqui Não há dinheiro que pague É, mas é conhecido em vários lugares, tio Não são poucos lugares, não Hospital, centro, rodoviária Parque ecológico Pra esquerda, titio Será, mano? Mas é isso aí, rolê comigo em Indaiatuba Nós já não entramos em lugar, titio Aqui não tem nha-nha-nha, não, mano E tem moto, tem carro pra caralho, hein, tio Tem tudo os bagulho R$2,59, caro pra gazetes Será que tem radar por aqui, mano? Perigoso, hein, meu? Ó Igreja, meu Caralho Do tamanho da igreja, tio É Ah, porque a gente sai por aqui, ó Já entendi tudo, mano Vê, te empurrando o carro é foda, hein, tio? Vê, te empurrando o carro é foda, hein, tio? É que a gente veio de lá Ih, nós não tem medo de andar na quebrada, não, tio Opa Nós veio da quebrada, mano Vem, esse terrenos Tá entendendo? Você tem a porra da moto, foda esse tio Ah 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 filhão filhona lá vai virar para a esquerda vai e vai virar para a direita depois vai lógico que vai mano sem pônico pônico na quebrada ticciô o papelão serviu o material em cima do papelão acelera só para você ter uma noção do que ele acontecerá vai caralho pequeno tio ó o bico como é que tá tá que tá mano ó o bico ó o bico ó ó ó ó ó ó ó Hadar, Hadar Hadar, Hadar Hadar, Hadar não entendo mas é trabalho nós é empresa até o fim tio não tem horário não mano a senhora tem que ir embora se tiver tudo certo se não filhão nós vai trabalhar nessa porra ou se vai não vai ter uma marcha opa oi imagina entrar no inseto a tiazinha brava ainda bem que ela não é minha vizinha ela tá só no meu caminho é isso rapaziada mais uma vez muito obrigado aí para a companhia por estarem comigo nos meus vídeos tamo junto não vou parar de filmar nunca meu brother beleza beleza é nós tamo junto até o próximo vídeo